Música No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como configurar a sua conta da Twitch TV ao seu Xbox One Nós estamos aqui no Xbox One e o que você deve fazer? Você vai clicar em transmissão e ele vai liberar um código pra você Cada videogame tem um código diferente, esse é o meu código Então vamos lá, agora precisamos ir no PC ou no celular pra gente ativar esse código Então vamos lá, a sua conta Twitch aqui, lembrando, já deve ter um cadastro Aí você vai vir aqui em twitch.tv barra activat Bom, você entendeu aí, twitch.tv barra activat Certo? E agora a gente vai digitar esse código que foi nos mostrado no Xbox Eu vou digitar o meu aqui, tá? 67 Então ele já tá conectado aqui E aqui você vai configurar, webcam, tudo Aí fica por parte de vocês, tá? Pessoal, eu volto no próximo vídeo Ensinando como transmitir para todas as plataformas através do Twitch TV Valeu? Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o seu like pra fortalecer o vídeo E aí E aí E aí E aí